É comum, a gente sombra, eu sei. Pai, eu resolvi fazer uma surpresa pra você. Na verdade, eu queria estar aí, segurando a sua mão, mas como eu não posso, eu vou te mandar agora a minha mensagem de força. Eu, desde muito nova, acompanho a sua trajetória política. E quando eu comecei a entender um pouco da vida, eu comecei a te admirar. E presenciei a sua garra, a sua determinação pra tornar cristalina a cidade dos sonhos. E esse amor que você tem por essas pessoas me emociona muito e me deixa muito orgulhosa de você. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa vai ser nossa. Um beijo. Vovô, ganha mais essa. Um beijo, um queijo. É isso aí, pai. Sucesso aí nessa nova empreitada e mais um mandato na frente de Cristalina. Eu acho que vocês se merecem. Você merece esse povo. E Cristalina também merece um prefeito igual o senhor, que trabalha pela cidade como se fosse pela sua empresa, pela sua casa, pela sua família. Força, ganha mais essa aí. Vovô, estamos aqui na torcida para que você seja eleito. Eleito prefeito. Tomara que você ganhe. 55 é muito mais. Um beijo e um queijo. Pai, o senhor como homem esforçado, trabalhador e dedicado que você é, merece mais do que nunca essa reeleição. Só nós sabemos o quanto que você se preocupa com essa cidade e com seu povo de Cristalina. Ganha mais essa pra gente. Vovô, eu te amo. Vovô, boa sorte, eu te amo. Nós também, pai. Boa sorte. Dói-me, menino, levante. Vovô, boa sorte. Obrigado.